Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada top 3, atenção, para o top 3 de informações do internacional, rapidinho, jogo rápido, contratado, renovado, embolado, é sobre isso que eu vou falar, para quitaboletos.com.br, atenção, quitaboletos.com.br, esse é o site, ó, quitaboletos.com.br, galera, quem é que está precisando de um Pix antecipado? É bom, né? Dinheirinho na mão, na hora, para fazer o projeto, para organizar a casa nesse início de ano, pois lá no site você vai encontrar essa opção, quitaboletos.com.br, Pix antecipado, você parcela com taxa pequena, entra lá para saber como é que funciona, quitaboletos.com.br, e tem outra, outro serviço, melhor dizendo, que é o Quitaboleto, veja bem, Quitaboleto, água, luz, telefone, internet, prestação, o que for, tu não tem a grana para pagar, eles pegam o boleto, quitam para você e você parcela em até 12 vezes, utilizando até 3 cartões de crédito com taxa desse tamanhinho. O Inter anunciou a renovação de contrato de Johnny até dezembro de 2026. Você sabe a minha opinião sobre o Johnny, né? Ele, de certa forma, queimou a minha língua na reta final do ano passado, onde ele cresceu, o time cresceu com ele na equipe, é um jogador de muita intensidade, um jogador que se entrega muito, briga, um jogador que é aguerrido, mas que tem pouquíssima qualidade técnica, a bola não sai redonda de trás, ele não tem boa saída de bola, ele não tem bom passe, ele não tem boa inversão de jogo, não tem visão de jogo, não acho ele jogador em nível de titularidade do Internacional. Nem eu, nem Mano Menezes, nem o presidente Alessandro Barcelos, tanto que o Inter está buscando um primeiro volante para abrir a meia cancha. Por que o Inter renovou com ele, então? Porque, dois motivos, aumenta o valor da multa para o futebol do exterior, não corre o risco de perder o jogador e, claro, valoriza o salário do atleta. E o Inter, esse jogador não está vendido, não tinha proposta do Real Betis, da Espanha, do Espésia, da Itália? A informação que eu tenho, e eu respeito todo mundo, a informação que eu tenho é que nunca chegou nenhuma proposta oficial pelo Johnny. Ponto. Luiz Adriano está com contrato, ou melhor, pré-contrato assinado com o Internacional. Significa que ele já é jogador do Inter? Vamos deixar aparecer no site oficial, tá? Mas como eu estou muito em cima desse negócio desde semana passada, já expliquei para vocês aqui, todas as informações que eu tenho é que está legal. Luiz Adriano já assinou o pré-contrato com o Internacional e agora o Inter luta pela liberação dele na Turquia. O Inter quer ele agora. Dia 24 de fevereiro é o prazo final para inscrições no Campeonato Gaúcho. E o Inter quer ele agora, porque ele é para resolver o problema agora, enquanto o Inter ganha fôlego para trazer um jogador para ser o titular da camisa 9, para resumir para vocês. Então, essa é a situação envolvendo o Luiz Adriano. Não tem passagem comprada, me asseguraram isso. Não existe passagem comprada para o Luiz Adriano. Tem empecilho, questões a serem, obstáculos a serem superados na Turquia. O Inter vai para a Turquia, o presidente deve ir lá para resolver essa situação, tá? Só sobre o Arangues, que não está no título aqui da minha chamada, não está aqui como destaque. O Arangues está legal fisicamente, foi o que me garantiram de novo nesta quarta-feira. E ele... O Bayern estaria exigindo uma compensação financeira para liberar de forma antecipada o Arangues. Aí é o seguinte, meu amigo, tem que ver a questão clínica dele. Quanto tempo para ele jogar? Duas semanas, beleza. Paga lá o que for, ou negocia, né? Caso contrário, deixa ele lá e traz ele na metade do ano. Se ele vai demorar dois, três meses para ficar pronto, não vai ser inscrito agora, vem de graça e não paga nada. Então essa é uma situação que foi debatida no bastidor do Internacional ao longo desta quarta-feira, tá? Então falei do Johnny, do Luiz Adriano, que assinou o contrato, e do Charles Arangues. E para fechar, Pedro Henrique. O Inter pode perder Pedro Henrique? Quem me acompanha em todos os vídeos sabe que eu cometi um gravíssimo erro na noite desta terça-feira. Na correria, eu disse que o Pedro Henrique tem contrato com o Inter até o final deste ano. Não, o Pedro Henrique tem contrato com o Inter até o final de 2024. Então, gente, sem alarde, o Inter não vai perder o Pedro Henrique. O Inter tem contrato com o jogador, ele não pode sair se não vier uma proposta, e aí o Inter decide se vai vender ou não. Vocês entenderam? Ah, mas ele pode assinar o pré-contrato. Ele só pode assinar pré-contrato na metade do ano de 2024. Então a preocupação que eu tive ontem não tenho mais. E outra, vocês conhecem o Pedro Henrique? O Pedro Henrique é uma grande figura, gente. Colorado que nem a gente. O Pedro Henrique está numa fase da vida que ele quer curtir a família dele perto de casa, diante da sua torcida. Então ele não renovou? Vai renovar. O Pedro Henrique vai ficar no Inter. Olha, eu arrisco a dizer que, não sei se até o fim da carreira dele, mas ele ganhando um título agora esse ano, e no ano que vem, ele vai ficar aqui. A casa é dele. Não vamos se estressar com o Pedro Henrique agora. O alemão vai ficar com a gente aqui. E é gente boa, PH. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.